Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por você que está aqui assistindo a este vídeo. Amém? Quero também já aproveitar para pedir a você, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, ative aí o sininho para que você receba as notificações. E não se esqueça, né? Deixe o teu like, deixe o teu comentário aí também, tá bom? Comenta aí comigo o que você tem achado aí dos vídeos, das canções, em específico deste vídeo. Hoje eu trouxe uma proposta diferente, né? Eu tenho postado aí semanalmente vídeos aí adorando, engrandecendo em nome do Senhor, cantando para vocês, mas a partir de agora eu quero compartilhar também alguns textos da Palavra de Deus, trazer aqui algumas reflexões, para que juntos nós possamos crescer na Graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Muito bem, este tempo que nós temos vivido é um tempo de muitas perguntas. E uma das perguntas que rondam os corações é, será que é possível ser feliz neste mundo? Será que há uma receita para que eu consiga alcançar a felicidade? Eu preciso te dizer que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina isso. Amém? Então eu quero meditar com você hoje no Salmo de número 1. Abra a tua Bíblia aí, diz assim a palavra do Senhor, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem é que tem sido teu conselheiro? Quando você tem dúvida em algo, quando você está passando por um momento desafiador, quando você precisa de uma resposta, onde é que você tem buscado estas respostas? Eu preciso te dizer que o teu conselheiro, o meu conselheiro, ele precisa ser o Senhor. Isaías, ele nos diz que um dos nomes do Senhor Jesus é Conselheiro. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ei, queridos, deixa o Senhor ser o teu conselheiro. Mas ó, assim que você obtiver uma resposta do Senhor, siga a direção que o Senhor te dá. Porque muitas vezes nós buscamos conselhos no Senhor. Nós até fazemos o correto, nós buscamos uma resposta no Senhor. Só que quando o Senhor nos dá uma resposta, nós não seguimos aquilo que o Senhor nos direcionou. Não adiantou de nada você buscar o conselho do Senhor. Então, busque no Senhor as respostas. Busque no Senhor uma direção. E siga aquilo que o Senhor está direcionando você. Amém? O texto continua nos dizendo, ele não emita a conduta dos pecadores. Então, para nós sermos felizes, a nossa conduta no dia a dia, ela precisa ser diferente daquilo que o mundo pratica. Nós não podemos caminhar segundo a lógica desse mundo. Nós precisamos caminhar contra aquilo que o mundo prega, contra aquilo que o mundo diz ser o correto. O correto é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós não podemos seguir conduta de pecadores. Não podemos seguir a conduta do mundo. Nós somos chamados para transformar a nossa mente, para rompermos com este cego, através da transformação do nosso entendimento. E nós só conseguimos fazer isso quando nós seguimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Outro segredo para sermos felizes. Ele não se assenta na roda dos zombadores. Em outras traduções diz, escarnecedores. E eu fui pesquisar acerca do que é ser um escarnecedor. E um escarnecedor é alguém que não respeita ninguém, não respeita Deus, não respeita as pessoas. Ele zomba, ele fala mal. E se nós queremos ser felizes, termos uma felicidade plena e constante, nós não podemos ser esse tipo de pessoa que não respeita, que não ama, que está sempre falando mal, que usa a sua língua para amaldiçoar. Quando a palavra de Deus nos ensina é que a vida e a morte estão no poder da língua. Ei, nós não podemos ser escarnecedores. O Senhor nos chama para sermos abençoadores. Usa a tua boca para abençoar. Usa a tua boca para declarar palavras de bênção. Usa a tua boca para dar destinos de vitória para a vida das pessoas que rodeiam o teu convívio, que fazem parte do teu dia a dia. E você vai ver e experimentar a felicidade do Senhor. Outro conselho que a palavra de Deus nos ensina. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Ah, queridos. Não há outro canal de sermos felizes sem meditarmos na palavra de Deus diariamente. Diariamente. É um período em que eu tenho ouvido por demais o Senhor falando isso. Através de pregações. Através de ministrações. Olha, Deus nos chama para o secreto. Deus nos chama para a intimidade. Deus nos chama para a profundidade da sua palavra. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque o Senhor quer que nós sejamos felizes e nós só conseguiremos ser felizes se nós meditarmos e vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Porque o que vai acontecer quando nós fizermos isso? Seremos como árvore plantada à beira de águas correntes que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Nós seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros que em todo tempo está lhe dando fruto que as suas árvores não murcham ou seja, por mais que nós tenhamos tempos difíceis isso não vai nos abater, não vai nos abalar porque nós estaremos firmes e nutridos pela água que é a presença do Espírito Santo. Ei, tem como ser feliz tem como viver bem nesse mundo. Siga os conselhos deste texto do Salmo de número 1 e você vai ser muito feliz. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.